Eu tô com o Quarteto, às vezes não teve tantos acertos, né, mano? Mano, pra mim o primeiro é um acerto, cara. Tipo, só que assim... Não é, mano. Pra época, cara... O primeiro é da hora, mano. Para, não fala isso, mano. Mano, ele foi feito, tipo assim, em 2004. É muito louco. Eu gosto muito, eu gosto muito. Era uma época que, tipo assim... Tipo, eu aceito tu falar do primeiro. O segundo, eu já acho que tu tá louco. É incrível. Não, o segundo. Eu acho incrível. Eu dou o sorvete prateado. Eu acho incrível. Só é ruim no Galactus. Bom pra caramba, cara. Tirando o Galactus é muito bom. Tô dizendo que o Tocha Humana, com todos os poderes, é bom. É legal. É da hora, mano. É legal pra que é louco, velho. A perseguição do Tocha Humana. Eu assisti de novo ano passado. Isso é ridículo. É muito da hora. Já assisti umas cinco vezes, mano. Ó, eu gosto até do... Não tinha mais nada pra aproveitar com o tempo livre, mano. Porra. Mano, o Coisa é... Três na mesa. É muito bom pra caralho. É muito bom, é muito bom. O sorvete prateado é muito bom. A interação dele com o Jon Storm. Jon só caindo no gelo lá, tomando a surra pra ele no espaço, ele pegando. A parte filosófica do surfista. Tudo isso é muito foda. É bom, é bom. Os atores, eu acho os atores muito bons também. Os atores, o casting é muito bom. Ah tá, o casting é bom. O filme é bom, o roteiro é bom, o casting... O que que é ruim, então? Fala aí. Eu acabei de falar, já falei já do... Ó, a gente tá falando do segundo. Eu falei que o primeiro, até dá pra entender, tem coisas boas. Eu gosto muito da apresentação, deles descobrindo os poderes e tudo mais, só que o segundo, cara. Explica o que é ruim, fala em palavras. Eu acho isso, isso e isso ruim. Eu já falei do Jon, eu não gosto dele. Quando esse negócio de, cara, do nada, agora eu tô recebendo os poderes, não podem me tocar e tudo mais. Deixa eu ver outra coisa. O surfista, até mesmo a volta do Victor, não acho tão da hora, nesse filme. Eu acho que dava pra ter explorado ainda mais o surfista. Ainda mais. O Victor na franquia toda é fraca. É, pararam pra pensar, vocês vêm. Porra, uma coisa é ruim. Acabei de falar, tô indo pra tecer. Comparado com os quadrinhos, falta coisa, óbvio. Não, até comparado com o primeiro filme. Ele no primeiro filme é muito melhor do que ele no segundo. Não, isso sim, isso sim. Mas o principal é o surfista, né? É, porra, que é o incrível pra caralho. Não é, e, mano, ele não aparece tanto o surfista. Você não tá lembrando tanto quanto ele aparece. Eu te falo as vezes que ele aparece é incrível. Mas a cena é incrível, é. É muito foda. Que momento você acha foda ele aparecendo? Cara, ele chegando na Terra e fazendo lá os buracos na Terra. Aí, quando ele tá... A própria cena dele com o Doutor Destino também, que o Doutor Destino quer pegar a prancha dele, que o Doutor Destino arma o plano lá pra pegar ele. Ele só fica parado num bagulho de vidro, velho. E aí ele pega a prancha. Mano, é da hora. Ele nem pega a prancha do surfista. Mas é legal. Ele nem pega a prancha do surfista. A conversa dele com a Sue Storm também. Tudo isso é muito foda, diabo. Nossa, você parece ela. É da hora, Eric. É da hora. Não é nesse filme que o Galactus é uma nuvem? É esse mesmo. Isso. É esse que ele fica achando da hora. Não, isso é uma merda. Mas é porque o Galactus não é nem tratado como Galactus. Ele é só o devorador. É devorador de mundos. Então, tipo assim, qualquer coisa vai chegar e vai depurar. É que você conhece o Galactus, você vê que tá uma merda ali, mas o filme funciona... É porque no filme é só uma nuvem voadora do espaço. Não, é ruim de qualquer maneira, gente. É ruim, é ruim. É ruim, é ruim. É ruim, é ruim. Mas... O Paralaxe do Lanterna Verde. Porra, ruim demais. Aquele Paralaxe feio pra porra. O Paralaxe é ruim. É ruim também. É, não tem. Mas falando de Quarteto, eu acho legal os dois filmes. Eu acho legal, muito legal os dois filmes. É porque o Galactus mesmo é tipo assim, muito secundário. Tanto que é Quarteto Fantástico e o Surfista preenchado. Não e Ameaça de Galactus. É verdade. A principal é o Surfista. A bem que não é. Assim, do que eu conheço do Quarteto, do que eu vi nos filmes, eu achei muito bom os dois. O primeiro é muito melhor, mas o segundo é da hora também. E mano, o humor desses filmes, o jeito que eles fazem piada e tal, é muito melhor até do que o UCM. O primeiro eu acho da hora. Os dois, não, mas essa é uma parada que você não gosta. As piadas do primeiro é muito bom, velho. Mas o que você não gosta de tocar e trocar os poderes, eu acho legal no filme. Acho muito legal. Ele pode esticar qualquer parte daquele corpo. Todas partes. Então eu gosto, acho legal. Mas dizem que é meio mole. Eles só dizem que é meio mole. Pô, a luta do Johnny contra o Coisa, tá ligado? Sim. Ele falando, pô... O Coisa amassando o carro, tá ligado? O Coisa falando, pô, Susan, o que eu não daria pra ser invisível? Tu sente a dor daí, pô, cara, o cara tá com uma cacete. Não, é muito bom. O Ben Green é foda. O Ben Green é muito foda. Mas 2015 é melhor, né? Esse é obra de arte que a gente nem toca. O que fizeram com o Coisa é ridículo, mano. O que fizeram com tudo. Com tudo, né? Meu Deus. Todos aí são horríveis. Mas você acha que tá acima ou abaixo de Modbus, em questão de obra de arte? Abaixo. Abaixo. Muito abaixo, muito abaixo. Muito melhor que esse. Eu acho muito melhor que esse. Muito menos pior. Menos pior. Menos pior, menos pior. Muito melhor é forte. O Morbius é nota 2,5 e esse é nota 1. Então o Morbius é mais que o dobro dele. 2,5 e 3, né? Mano, eu lembro quando eu assisti no cinema o Quarteto do Fantástico 2015, eu saí com uma sensação assim, pra filme de ação, seria um 5. Agora, pro filme do Quarteto Fantástico, era 2 aí. Tipo assim, porque eles caracterizaram todos os personagens. Você fica tipo, mano, o que tá acontecendo aqui? Só que eu não gostei como filme. Eu lembrando assim, tinha umas partes muito confusas que eles não conseguiam explicar. Eu também. Na hora que o Coisa é recrutado pro exército, eu fiquei, o que tá acontecendo aqui, véi? Que porra é essa, véi? Ele não entretém, ele é cansativo. E ele é esquecível, que eu tô tentando lembrar, não tô lembrando de muita coisa dele. Mano, eles decidem ir pro bagulho lá na Zona Fantasma bêbados. É, lembra disso. Eles falam, o cara queria que não fossem eles os astronautas, né? Eles falam, vamos nós bêbados. Como que os caras mais inteligentes vão pensar nessa porra de bêbado? O homem mais inteligente do mundo. Eu acho foda do conceito, mano. De o surfista prateado cósmico ter mexido com os poderes deles. É da hora isso. Porque o poder dele é cósmico, mano. Você entende isso? A relação tá interligada com os poderes deles. Isso faz total sentido. Faz, faz sentido. E isso também é um pouco de referência ao Super Scru, né? Do Quarteto Fantástico. Também, exato. Isso é muito legal. É legal, Eric. Você que é chato. Você que é de cenário, tá, mano? É. Vocês chegaram a ver as tretas do dia 2015, quando deu lá com o diretor e tal? Não, mano. Eu não quis saber nada. Eu literalmente sumi do mundo ali. Não, é que o diretor começou a criar birra com todo mundo. Ah, tá explicado. Ele tinha uma casa alugada. E aí, ali no meio do roteiro, ele já não queria trabalhar. Ah, ficava só numa barraca no estúdio e foda-se todo mundo. Se virem, façam aí. Quando ele foi embora na casa, deixou os cachorros atacar tudo, cagaram tudo. Então foi uma merda. O final do filme foi tudo cagado. Ele foi, então vamos ferrar a carreira de todo mundo. A luta final, eles não estavam lá, os quatro. Cada um gravou separado no CGI, taca tudo junto, por isso que aquela bola. Então o Michael B. George deu a volta por cima. E o roteiro não tava pronto. É bom. O que você tá mostrando? O que ele te mostrou? O Quarteto Fantástico. Ele tá tentando, mas não dá. Quarteto Fantástico é bom pra caralho. O que a B. George tá falando no chat aí? Tem gente que concorda com o Eric? Tem gente que concorda e a gente que discorda. É, eu discordo. Mano, assim, pra mim, o 2, ele poderia ser melhor... Só se tá mais pro Eric começar a falar no podcast. Não dá descendo o Eric lá. No 2, por quê? Eu acho que ele realmente poderia ter sido um pouco melhor pelo ano que ele foi lançado. Ele foi lançado numa época que já tava perto do... Que foi o Cavaleiro das Trevas. É. Já teve Batman Begins. Homem-A-Ren 2. Então, tipo assim... Poderia ser melhor. Agora o primeiro, pra mim, é um portal ótimo. Não, sim. O primeiro é muito foda. O primeiro é perfeito. Mas é que o segundo eu acho ele muito divertido. Ele é divertido. E tem conceitos legais. Ele é divertido. A gente nunca teve surfista. Ele é divertido. E essa parte filosófica dele, os poderes... Ele pega uma parada diferente do que era explorado antigamente nos filmes super-heróis. Então, tipo assim, ele meio que vai na contramão. Ele... Mano... Ele pede... Ele pede tipo um Shazam no meio da DCU, tá ligado? Do nada, você tem um filme do Shazam no meio de Batman vs Superman, Mulher Maravilha e tal. E aí ele faz isso. A gente tem lá, pô, Homem-Aranha, que apesar de ser divertido, ele tem uma trama mais densa e tal, né? Principalmente do 2. E aí... Esse foi em 2004, né? É. Então, o primeiro foi em 2005. Aí o segundo já é em 2007. Então, tipo assim, já era pra ter uma coisa um pouco melhor, entendeu? Mas, pô, me diverte pra caramba. Também. Me diverte muito. Também gosta. Motoqueiro Fantasma, de que ano mesmo? Acho que é 2009, mano. 2009. O primeiro? 2009? É o Nicolas Cage, eu acho que é. E é bom pra caramba também. Vou filmar aí, Kai. Será? Deixa eu checar aqui, peraí. Eu achataria um pouquinho antes. 2007 o primeiro. É. 2011 o segundo. Porra, demorou também, hein? Demorou. Demorou. É difícil fazer os efeitos do fogo, mano. 110 milhões o orçamento do primeiro. Fez bilheteria? Não tô vendo isso, não. É o Nicolas Cage, né? Podia ter feito efeito prático. Isso é demais realista. Como? Claro. O 2 é horrível também, mano. O 2 é uma bosta, mas não gosta do 2. Esse aqui é unânime, né? 110 milhões e 228 milhões. Eu não acho, eu prefiro o do primeiro. Nossa, não. O quê? Porque a Caveira convence mais. Porque, não, mas... Tá, é mais... Consegue colocar o 2? Não, eu acho, eu concordo. É mais realista do 2. Mas eu acho, eu prefiro mais cartunês. A Caveira não é muito grande pra cara dele? Porra, não. Acho que... Pra mim, eu acho, mano. Tipo assim, o esqueleto da cara... A Caveira... Principalmente a do Agents of S.H.I.E.L.D., mano. A cara é totalmente desproporcional à cara do cara. Eu gosto mais desse. Esse é do primeiro. Eu não gosto mais desse. Eu não gosto tanto desse. Eu gosto do filme, mas não tanto desse. Não, eu gosto do visual desse, pô. Eu acho foda. Eu acho esse melhor do que o visual do 2. Eu prefiro o visual do 2. Deixa eu ver o do 2. O 2 fica mais queimado, sei lá, não. Eu prefiro esse visual. Ah, não. Eu prefiro mais cartunês também. É, eu prefiro esse daqui. Eu prefiro esse. Esse aí me incomoda. Esse pode ser mais realista, mas é estranho. É. O outro é mais legal. Nossa. O outro é mais bonito. Eu acho interessante que tu tenha a Caveira queimada, não só o fogo, a queimada mesmo e o couro queimado. Mas no outro ali... Esse aí? É, esse é... Esse assim eu acho foda. Eu acho melhor esse. Esse é melhor. Porque fica realmente a Caveira. Pô, esse tá bonitão. Esse aí é melhor. O do Agents of S.H.I.E.L.D. é sacanagem, mano. Hoje a gente tá contra o Eric, mano. É que... É isso aí. Outro Eric. Não, tem um close. É um maxilar gigante. É uma mandíbula de um jacaré esse negócio, mano. É o cara do Henry Cavill, o quadradão. Tá larga. Ele lembra muito realmente o motorista dos quadrinhos, mas ficou um pouco estranho ainda. Ficou. Tá muito larga. Você já quer ter um M de motorista? M? M? Eu só vendo um M, mano. É uma piada, gente. Porra. Porra. Mano. Poderia ser um O de motorista, né, mano? O. O motorista. A transformação dele eu acho muito legal. É um D de driver. Tem uma transformação muito legal. Taxi. Olha o... É bem isso, né? É o Jim Carrey, Grinch. É bem isso, né? O Jim Carrey faz isso com a cara quando ele vai virar o Grinch. Mas é isso. A gente já foi pra DC, pra Marvel. É, falamos de tudo, né? É que, gente, quem não sabe, quando a gente acaba o episódio, a gente abre pra conversa, pra conversar com chat. Então a gente vai embora, meu irmão. A gente tá atendendo todos os públicos hoje. E se você curtiu esse corte, saiba que isso vem de um podcast inteiro. E você pode ouvir tudo lá no Spotify, nas plataformas digitais. Então é só pesquisar The Nerds que a gente tá lá. E você pode ouvir tudo lá no Spotify, 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 no